Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Professor Arthur, mais uma vez. Vamos corrigir o capítulo 12, tá bom, 902? Primeiro arremesso de exercícios, p. 315-317. 1. Como se deu a chegada de José Sarney à presidência do Brasil? 2. Sarney chegou à presidência do Brasil em 1985 após o presidente eleito Tancredo Neves ter morrido vítima de um câncer intestinal. Sarney era vice-presidente na chapa Aliança Democrática. 2. Cite as principais medidas políticas tomadas pelo governo Sarney. As principais medidas foram a criação de uma emenda constitucional que permitia eleições para prefeito, flexibilização para a fundação de novos partidos e autorização para a reorganização do PCdoB e PCB, com vocação da Assembleia Constituinte para se reunir a partir de 1º de fevereiro de 87. 3. Com o ministro da Fazenda, Dilson Funaro, o plano cruzado foi elaborado no governo Sarney, visando controlar a inflação e evitar a recessão. Quais foram os principais pontos desse plano? Os principais pontos foram a criação de uma nova moeda, o cruzado, estabelecimento apenas das cadernitas de poupança com uma única concorreção monetária, criação do gatilho salarial e da Superintendência Nacional do Abastecimento, SUNAB. 4. Além do plano cruzado, outros três planos foram lançados sem sucesso para evitar a crise econômica que o Brasil estava vivendo. Comente-os. O plano cruzado 2, instituído em 21 de novembro de 86, tinha como base as importações que acabaram quebrando as empresas nacionais, além de atingir as reservas cambiais, liberação dos preços sobre produtos, aumento de impostos sobre produtos nacionais, como energia elétrica, combustível e telefonia. O plano Bresser consistia no congelamento de preços por dois meses, o retorno das negociações com o FMI. Já o plano verão consistia no congelamento de preços sobre produtos e salários, privatização de empresas públicas, corte de gastos públicos, exoneração de 50% dos funcionários públicos. 5. Quais foram os principais pontos da Constituição Federal de 88? Os principais pontos foram atribuição de deveres e responsabilidades à União, e aqui o professor comeu uma letrinha, atribuição de deveres e responsabilidades à União, estados, municípios e distrito federal, divisão de poderes em executivo, judiciário e legislativo, estabelecimento de instrumentos de defesa como estado de defesa, estado de sítio, forças armadas e segurança pública, criação de um sistema tributário junto aos entes federativos, estabelecimento de um sistema financeiro nacional. Garantia de liberdade religiosa, estabelecimento de princípios constitucionais. 6. Como a mídia brasileira influenciou o voto popular a favor do candidato à presidência, Fernando Collor de Mello? A mídia foi decisiva para a eleição de Fernando Collor, construindo a imagem na política de caçador de marajás como símbolo de combate à corrupção. 7. O governo de Collor aproximou o Brasil do neoliberalismo e do capital norte-americano. Comente essa afirmação. A aproximação do governo Collor com os Estados Unidos se materializou no neoliberalismo e no estado mínimo com a diminuição de gastos públicos, demissão de funcionários públicos, privatização das empresas brasileiras, abertura de fluxo de capital estrangeiro e contratação de empréstimos junto ao FMI. 8. Comente os planos econômicos do governo Collor. O A é o plano Collor, o B é o plano Collor 2 e o C é o plano Martílio. Então vamos lá, plano Collor. Foi elaborado pela ministra da Fazenda Zélia Cardoso. Em 1990 se baseava no congelamento dos depósitos overnight nas contas correntes e poupanças acima de 50 mil cruzados. O Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, passou a ser cobrado em qualquer transação bancária. Indexação de impostos, reajustes tarifários de serviços públicos. B. Plano Collor 2. Foi a continuação do plano Collor. Consistiu na adequação às taxas estabelecidas sobre qualquer transação financeira bancária. Substituiu o overnight pelo cálculo antecipado das taxas de produção. C. Plano Marcílio. Plano econômico elaborado pelo ministro da Fazenda Marcílio Marcos Moreira. Consistia em aumentar as taxas de juros, liberação de preços sobre produtos e empréstimo de 2 milhões de dólares junto ao FMI. 9. Como e por que se deu impeachment de Collor? O impeachment de Collor foi fruto da acusação de corrupção feita justamente por seu irmão Pedro Collor à revista Veja, segundo a qual o operador teria sido tesoureiro de campanha presidencial PC Farias. Outro fator que estimulou esse processo político contra o presidente foi o confisco da caderneta de poupança do povo brasileiro. Os índices de popularidade e aprovação do governo caíram bastante. Vários movimentos de rua surgiram, como os caras pintados, liderados pela União Nacional de Estudantes, pela Central Única dos Trabalhadores, RUT, que existe até hoje, e pela Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Collor renunciou antes da votação, que mesmo assim aconteceu com 441 votos a favor do impeachment e 38 contra. Vamos para a página 324, gente. Número 1. O que foi o plano real e quais foram suas principais medidas? Foi um plano econômico lançado por FHC quando o ministro da Fazenda do governo de Itamar Franco, em 93, que visava recuperar e fortalecer a economia brasileira. Suas principais medidas foram trocar a moeda cruzeiro por real, equiparar o valor do real ao dólar para gerar poder de consumo interno, privatizar empresas públicas, incentivar as importações e elevar as taxas de juros. 2. Quais foram as consequências do plano real e como influenciou diretamente a eleição do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso? Inicialmente, a economia se estabilizou com o fortalecimento da moeda, diminuindo a inflação e afastando o perigo da recessão. Por outro lado, houve achatamento salarial e ameaça aos direitos dos trabalhadores, devido ao contexto de privatizações e terceirização do trabalho. 3. Cite as principais medidas políticas tomadas por FHC ao assumir a presidência do Brasil. As principais medidas foram mudança no conceito de empresa nacional, acabando com os monopólios do petróleo e das comunicações, privatização da companhia Vale do Rio Doce, reforma previdenciária com a instituição do fator previdenciário, aprovação da reeleição para os mandatos executivos, na esfera federal, estadual e municipal. 4. Contextualize os aspectos políticos e econômicos durante o segundo mandato de FHC. Durante o segundo mandato de FHC, o fortalecimento da moeda por meio do plano real já não era suficiente para garantir o equilíbrio econômico. Apesar das privatizações e tentativas de estabilidade, a dívida pública permanecia dando sinais de crescimento. Além disso, houve redução do poder de consumo e elevação nos índices de desemprego. 5. Analise. O Brasil entrou no mercado comum do Sul em março de 1991, visando estabelecer relações comerciais e econômicas com países integrantes desse bloco, apresentando políticas de juros e taxas baixas. Inicialmente, compunham o Mercosul. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e, a partir de 2012, a Venezuela. B. A UCA. A área de livre comércio das Américas era um projeto político e econômico idealizado pelos Estados Unidos, que pretendiam organizar um bloco econômico onde não houvesse cobrança de impostos, de exportação e importação, o que os favorecia amplamente. 6. Analise as mudanças políticas que o PT formulou para poder lançar Lula à presidência nas eleições de 2002. Após três derrotas eleitorais, o PT focou em mudar a estratégia eleitoral. Primeiro, buscou tornar leve e evitar estereótipos em relação ao sindicalismo na figura de Lula. Por outro lado, aproximou-se do empresariado, colocando como candidato vice-presidente José de Alencar, do Partido Liberal, representante dos empresários. Vamos para a página 342. Achei. Bom, sobre a política de inclusão social do governo Lula, comente os programas. A, Fome Zero. B, ProUni. O A, Fome Zero. Foi um programa social criado para erradicar a miséria e a fome, tendo como principal ação o Bolsa Família, que consistia em determinar recursos às famílias pobres para que pudessem garantir sua alimentação. Esse projeto iniciou-se nas cidades de Guaribas e Acuã, no Piauí. Atualmente, milhões de famílias são atendidas por esse projeto, saindo da linha da pobreza. D, ProUni. Consiste na criação de vagas para estudantes oriundos de escolas públicas em instituições de ensino superior privado, com contrapartida de isenção fiscal para as faculdades privadas. Tá bom? Então, vamos para a número 2. A chegada ao poder de um ex-metalúrgico causou incertezas e tensões no mundo econômico. Qual foi a principal medida tomada por Lula para acalmar a situação? Assim que assumiu a presidência do Brasil, Lula tomou a medida de nomear Henrique Meirelles como presidente do Banco Central do Brasil, o que agradou o sistema financeiro. 3. O que foi o Programa de Aceleração de Crescimento, PAC, no segundo mandato de Lula? Foi um programa que precisava investir bilhões de reais para a modernização estrutural do Brasil, principalmente em obras como portos, rodovias e aeroportos. 4. Faço uma análise sobre a política externa do governo Lula. A política externa do governo Lula foi bastante consistente. Focou estabelecer e aprofundar relações econômicas de cooperação e política com o Mercosul, formado por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, e com BRICS, formados por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tá? O país também se destacou no G20, no ano de 2008. 5. Comente os seguintes programas sociais. O A, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, né? B, Luz para Todos. C, Brasil alfabetizado e educação de jovens e adultos. Então é o PET, o A, né? O PET foi criado em 96, mas foi intensificado no governo Lula e visava erradicar o trabalho infantil garantindo da criança e do adolescente a permanência na escola. B, Luz para Todos. Projeto criado em 2003 que visava levar à luz as famílias pobres. Até 2010, cerca de 15 milhões de famílias tiveram acesso à energia elétrica. C, Brasil alfabetizado e educação de jovens e adultos, né? O EJA. São programas sociais e educacionais que visavam erradicar o analfabetismo entre jovens e adultos. Mais de 10 milhões de pessoas tiveram acesso a esse programa. 6. O que foram as jornadas de junho de 2013? Qual foi sua origem? Foram manifestações de ruas espontâneas que reivindicavam mais investimentos na educação, saúde e habitação, bem como o fim da corrupção. Eclodiu a partir de um protesto em 20 de junho de 2013 contra o aumento de 20 centavos na tarifa de ônibus em São Paulo. As mobilizações ocorreram nas redes sociais, como Facebook e Twitter. Aos poucos, o movimento arrefeceu, pois mostrou estar sem foco e liderança. 7. Quais foram as principais medidas anticorrupção tomadas pelo governo Dilma Rousseff? As principais medidas foram a maior liberdade de atuação para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal, tornar crime à prática de caixa 2, confisco de bens que sejam fruto de ato ilegal e a regulamentação da lei anticorrupção. 8. Explique como o governo Dilma tentou conter o processo inflacionário em seu primeiro mandato. O governo Dilma Rousseff buscou conter o processo inflacionário em seu primeiro mandato por meio da política de juros altos e da redução do IPI sobre produtos industrializados, como eletrodomésticos e carros. E aí estão as respostas das perguntas de marcar X ou das múltiplas escolhas, como formalmente falamos. Fiquem com Deus e até a próxima.